Aí, aí chega no vestiário, o Elen entra e o Rossi entra reclamando. Ah, não podia tomar gol. É normal, cabeça quente. Aí o Elen levanta de lá, parta no pai e fala assim, aí fizeram porção de briga. Aí o nego, para, para, para. Aí o Wanderley, para não. Sai todo mundo. Sai todo mundo. Rossi, o Elen, vai pro meio ali. Pode começar a brigar. Ô professor, meu pai tá me esperando aí, eu tô com pressa. Eu vou ter que tomar. Tipo, cara.